Você ouve bastante falar sobre o tummy time, mas não sabe quando começar, quando começar a colocar seu bebê de bruxo pra ele começar a rolar, engatinhar, sentar, fortalecer os músculos do pescoço, peitinho, costas? Então me acompanha nesse vídeo que a gente vai conversar sobre isso. Meu nome é Daiane dos Anjos e a gente é a Manol do Recém-Nascido. O tummy time nada mais é do que tempo de bruxo, né? É isso, simples assim. Por que a gente fala sobre isso? Porque depois que a recomendação foi dos bebês dormirem de barriguinha pra cima, o bebê tem ficado pouco de barriga pra baixo. Pra dormir, o seguro realmente é de barriguinha pra cima. Por que não de lado? Porque de lado ele pode se virar sem querer de bruxos e não vai conseguir se desvirar. Então ele pode até se asfixiar com o próprio paninho, com o próprio colchão do berço. Então precisa deixar o bebê sempre de barriga pra cima. Mas quando ele está acordado, você pode deixar ele de bruxo. Desde o primeiro dia de vida, a gente não tem idade mínima pra isso. Desde quando o bebê nasce, você já pode deixar o bebê de barriguinha pra baixo, que aos pouquinhos ele vai se fortalecendo. Quantas vezes por dia? Duas, três vezes. O tempo que você conseguir. E por quanto tempo? O tempo que o bebê sentar. Vou colocar um videozinho aqui mostrando que eu coloquei o Léo em cima do próprio colchãozinho dele, do berço. Coloquei um apoiozinho até três meses. Às vezes o bebê fica incomodado de ficar só de barriga pra baixo. Então a gente coloca um apoio na parte do peito pra ele ir o peitinho dele, né? Coloca os bracinhos pra frente, igual eu tô colocando o do Léo aqui. E você coloca ele em rampinha, assim. Então isso já ajuda, porque o tempinho que o bebê aguenta ficar de cabecinha pra cima, né? Você pode incentivar com brinquedinho, com alguma coisa pra ele ver, né? Ele se distrair. Isso ajuda porque ele vai aos poucos fortalecendo os músculos. Isso é muito bom. Bom pro bebê. Pode ser feito no bercinho, pode ser feito no colo, né? A posição que o bebê fica pra rotar, por exemplo, ele já eleva um pouco a cabecinha. Olha que ele cansa, ele solta. Então tudo bem. Pode segurar no teu braço também, né? O bebê de bruxos no teu braço. Vai ter momentos que ele vai levantar, vai ter momentos que vai relaxar. Então tudo bem. O chão é muito importante. Então se você puder, mesmo que você não tenha tapetinho de atividade, jogar ali um edredom no chão pra ficar um pouquinho mais macio e você ir com o bebê pro chão, isso é muito bom. Por quê? Nada substitui o chão, né? O chão ele é firme. Por mais confortável que seja o berço ou o nosso colo, e é bom também, mas no chão o bebê tem mais firmeza. Então é mais fácil e mais estável pra ele, pra ele poder começar a desenvolver os movimentos. Então ele vai começar a ficar apoiando, vai sentir a textura, logo vai começar a virar, né? Pra começar a se arrastar, pra começar a engatinhar e ir lá na frente, né? Mas é igual uma academia, ele vai exercitando aos pouquinhos. Então o tempo que você puder fazer no dia com ele, quantas vezes você puder, é ótimo que você vai incentivando e estimulando o seu bebê. Pode começar então desde o primeiro dia de vida, ainda lá na maternidade, que tá tudo certo. Não tem tempo mínimo pra começar que é certo e é seguro pro bebê. E aí, você já tá fazendo esses exercícios com o seu bebê? Ele aguenta ficar bastante tempo ou ele fica pouquinho tempo? Não se preocupe se ele ficar pouco tempo, tá bom? Vai continuar fazendo que cada vez ele vai se fortalecendo e ficando aguentando mais tempo também. Não esquece de curtir esse vídeo pra saber que você gostou, se inscrever no canal, ativar o sininho pra ficar por dentro dos próximos vídeos. Beijos e até mais!